E aí, belezeira? Bem-vindo ao canal TechHawks. Eu sou o Raul e eu vou te dar dicas como reparar seu computador. Aqueles errinhos chatos, demora para inicializar, quando tá meio bosta. Então, siga nas dicas. E o mais importante, sem custo. Bom, galera, o primeiro passo é ir em iniciar e em CMD ou Promet de Comando. Clicar com o direito e executar como administrador. É, sei que você vai me dizer que você é o administrador de computador, mas a execução do Windows como administrador torna o sistema mais vulnerável às calavadas de trois e outros riscos de segurança, certo? Se eu tivesse feito o logon como um privilégio administrador, entendeu? Mas, vida normal. O primeiro comando é sfc barra scan now, com dois n's, tá? Esse comando, o que ele vai fazer? Ele vai procurar arquivo do sistema corrompido do Windows e restaurar esses arquivos, na maioria das vezes, tá? Ele demora um bom tempinho, tá? Mas, bora lá. É, às vezes você pode achar que ele está travado, mas, caso se parar, não se preocupe, tá? Ele só tá, é, reparando, trocando os arquivos, tá? Porque ele guarda um, uma cópia desses arquivos, os originais de uma pasta no próprio Windows, tá? Então, não se preocupe, pode colocar e continuar fazendo a verificação até terminar. Bom, galera, aqui terminou, tá? Ele vai dar um aviso, como o meu não tinha nenhum problema, ele vai avisar que o recurso não encontrou nenhuma violação de integridade, mas, se houver algum problema, ele vai mostrar pra vocês, ó, onde que tem o log do problema, certo? Tá, o segundo comando que você tem que dar é o chktsk, barra f. Por que barra f? Tá, esse é o erro do disco, e, assim, quando você desce o comando, ele vai falar que vai dar essa mensagem, tipo, se não é possível bloquear a prioridade atual, porque você tá em uso. Aí, você vai clicar sim, né? E ele já vai executar quando você reiniciar o computador. Aqui, no caso, eu vou colocar não, pra mostrar o outro pra vocês, tá? O outro é o chktsk, barra r. E ele vai dar o mesmo, vai dar a mesma mensagem, tá? O barra r, ele vai localizar setores defeituosos e recuperar informações legíveis, tá? Esse comando demora um bom tempo, tá? Então, se vocês quiserem colocar o tour da noite pra reiniciar e fazer isso, já é o ideal, tá? Ah, lembrando, esses comandos podem ser executados em quase todos os Windows, tá? Acho que desde o XP até o Windows 10, tá? Bom, o que vocês podem fazer também é desfragmentar o seu disco. Você pode iniciar, digitar, defrag, e vai aparecer aqui, certo? O que que essa ferramenta faz? É... Vou resumir pra vocês. Essa ferramenta, ela arruma bagunça, arruma bagunça em seu HD. Com o uso de dados, tende a ficar bagunçado, o sistema profissional pode demorar pra encontrar os arquivos. Você fragmentando um disco, esteja com melhor organizados e fica mais rápido para executá-los. Resumindo, é isso, mas, calma, os arquivos não vão sair do lugar, beleza? Ele só vai organizar organizar por melhor ele encontrar dentro do HD. É só uma ressalva, tá? Tem um bom senso no uso, porque o uso exagerado pode causar desgaste no seu HD, que tem um motorzinho, né? Pra fazer a leitura. Se o seu HD for um disco rígida, não for um SSD, tá? Mas, é só clicar em otimizar e ele já começa a otimizar. Ele vai analisar e vai otimizando. Ok? E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Deixe seu comentário, dê um like, se inscreva no nosso canal e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho